O que é a história da minha vida? Tudo começou em 1991. Quando eu nasci em 1991, eu tinha uma família normal, como todos têm, mas aos oito para os nove eu perdi o meu pai. Não me lembro muito porque as coisas mais, tipo, tristes... Então, tipo, porque aos nove anos eu fui visitar ele no presídio. Eu não sei porque ele morreu lá dentro, não me lembro. Também, tipo, tenho vontade de perguntar à minha mãe, mas... Ela sofreu bastante, então, tipo, não tenho muita coragem de perguntar para ela. Tive e tenho uma mãe muito guerreira. Ela foi mãe muito jovem, acho que uns 23, com três filhos, situação difícil. Hoje, tipo, eu não cheguei a passar fome. Não posso ter que passei fome. Mas não tinha o prato completo, então, tipo... Mas ela nunca deixou faltar. Ah, só um segundo. Ah, droga. Vocês gostam de fazer chorar. Ah, mas foi... não foi uma infância muito... Foi difícil, mas... Meio tempo triste, meio tempo feliz. Meio tempo tudo... Fudido. Tudo mal. Mas eu procurava... Sempre ver o lado bom, tipo... Não temos a mistura, mas temos o arroz. Então, imagina que tenha... Tipo, imagina que tem... Esse alimento, né? Na cabeça eu não tinha... Meus amigos tinham... Roupa... Desde nove anos eu já tinha a consciência que eu não podia cobrar isso da minha mãe. Ter o que os caras tinham, o videogame que eles tinham e... Mas eu não podia pedir isso. Minha mãe era faxineira. Mas... Ah, droga. Minha mãe é foda. Minha mãe é lutadora. Ela é guerreira. Não me abandonou. Nunca vai me abandonar. Ah, droga. Mas ela fez tudo, tudo. E faz tudo até hoje. Eu... Amo muito a minha mãe... E a minha irmã. Mas eu vim da favela, né? Aí, tipo... É bem difícil. Você tem mais chance de correr pro lado errado... Do que pro lado certo. Eu sempre tive... Me mantive. Mesmo vendo, tipo... Eu queria ter aquelas coisas... Mas... Tinha um jeito fácil de eu conseguir... Passar a mão numa arma e... Tomar dos outros na força. Eu tinha tudo pra ser o... Sei lá... Um traficante. O próprio... Tinha tudo. Eu tinha acesso à arma. Eu tinha acesso à droga. Eu tinha uma... Não é? Uma família destruturada por causa da droga. Eu perdi meu pai por causa das drogas. E... Não tenho nada contra quem usa, mas... Não uso. Não gosto. Nada. Porque eu perdi ele muito... Por causa da droga. E o pouco de lembrança que eu tenho dele... Foi dentro da cadeia. Não me lembro. Pra gente brincar no parque, nada. Só me lembro... Dos dias de visita. Acho que eram os sábados e domingos. No presídio. Só isso. Eu tive que fazer a escolha cedo. Ou eu corro pro mundo do crime. Ou eu fazia qualquer outra coisa. Tentei fazer cursos, outras coisas, mas... Não tinha quem bancasse. Então acabei desistindo. Consegui pagar só um mês. E depois não consegui pagar mais. Aí eu abandonei o curso de mecânico. A luta então. Eu comecei... Aos 14, 15 anos. Então tinha muita raiva por dentro de mim. Tinha uma... Muita energia. Muita raiva. E eu precisava gastar essa... Essa energia em algum canto. E aí eu... Passei em frente a uma academia. E pedi pra minha mãe me matricular. E aí comecei e não parei mais. Me encontrei no esporte. Eu tentei outros esportes. Tentei futebol. Basquete. Vôlei. Handebol. Mas eu precisava gastar essa raiva. E aí me encontrei na luta. Fui competindo no Gil. Gosto muito do jiu-jitsu. Competir em alguns eventos. Gosto de competir. Mas... Felizmente eles tem que... É... Não tem uma... Dinheiro suficiente pra investir. Pra poder competir. Leva tempo. Tem que investir muito. Pra poder participar dos eventos. Um Muay Thai onde eu poderia bater. Sem sofrer nenhum processo. Obrigado. Me encontrei na luta. Gostei e fiquei. Tipo... Me achei nesse esporte. Então eu comecei a competir no Muay Thai e ganhava um dinheiro. Com o passar do tempo, eu migrei para o MMA. Porque pagava melhor. E dava pra... Comprar algumas coisas. Rafael Xavier. Vencendo no segundo galho por nocaute. Tenho muito orgulho de poder treinar o Rafael. Conheci o Rafael quando ele tinha 15 anos. A gente começou a trabalhar com Muay Thai Box lá no Brasil. Depois passamos pra parte de preparação física também. Então a gente viveu muita coisa. Treinamos juntos. Nove, dez anos no Brasil. E agora mais uns cinco anos aí que eu dou assistência pra ele aqui na Alemanha. Sempre que ele vai lutar... Ele manda um vídeo. Pô, vou lutar contra esse adversário que você tem pra mim falar. Meu treino tá de tal jeito. Como você pode me ajudar? Então a gente... Ele tá morando aqui, mas a gente não cortou laço. A gente não cortou... A gente não se separou. A gente continua sendo treinado dele e dele. Da mesma forma. Então o Roque, ele veio do Brasil pra me apoiar. Pra agregar mais o meu jogo com o meu time aqui. Me passou... Me fez lembrar da minha essência. Da minha raiz. E... Me ajudou muito nessa... Nesse tempo aqui. Pra essa luta. E... Tá me ajudando e vai continuar me ajudando até eu chegar lá no topo. Eu conheço o Rafael desde quase cinco anos. Ele veio um dia para o gym. Ele falou assim, eu estou aqui. Ele falou assim, eu gostaria de treinar e lutar aqui, porque ele tem um bom gym aqui. Ele falou assim, ok. Eu estava assistindo ele. Ele não mostrou tudo. Ele só começou a treinar um pouco e tudo mais fácil e tudo. Eu não sei se ele foi muito bom. Ele foi muito bom. Mas, no final, ele mostra que ele foi um bom jogador. Ele foi um bom jogador. E... Nunca vi ele assim. Durante os últimos anos, um monte de coisas mudaram em sua vida. E eu acho que é um sorte. Um sorte para ele. Porque se ele ainda estaria lá nas favelas no Brasil, eu não sei o que aconteceu com ele lá. Uma equipe que me apoia, me ajuda. Eu sou o Head Coach, outro treinador é o Head Coach. Não, a gente tem uma parceria, uma equipe que pensa junto em prol do Rafael. Então, a gente divide os tempos de treino. Jiu Jitsu, Mai Tai, Boxer, tudo o que ele precisa. Tipo, sucesso, no que sentido, assim? De luta? Porque o maior sucesso, acho que vem na vida. Porque eu consegui trazer minha filha pra cá. Foi dois anos e dois meses brigando na justiça. O triunfo meu maior foi conseguir trazer ela pra cá. Tirar ela de onde ela tava. Pra não se repetir a mesma história como a minha. Olá! Olá, meu nome é Alina. Eu sou sua filha, eu sou Alina. Eu tenho 25 anos. E... E nós somos sua família! Trabalho de quatro horas. Não tem descanso, parece. Tipo... Mas nos finales de semana, pego minha filha, minha esposa, e a gente vai por algum canto. Estamos... Bem assim fisicamente. A gente pega o carro, saímos um pouco fora de Berlim. E eu fiz uma filha de um pouco fora de Europa, e eu não sei. É um... Um... Eu te conheço um pouco de contato. Um... 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 Nós estávamos quase nove meses juntos no Brasil, e então se casamos, e eu trouxe ele para Berlim, para a Alemanha. Quatro anos depois, nós trouxemos a sua filha, e eu sou sua mãe agora, então nós somos uma família, e ele é realmente o melhor pai de hoje, o melhor pai de hoje. Ele gosta de ter tempo com sua família, e ele ajuda a todos, então ele tem uma relação muito boa com minha família e meus pais. Então quando ele está na caixa, é uma mistura de excitement, mas também muito medo. Eu quero dizer, sim, mas desde que ele nunca se tornou, é tudo bem. Então, sim. Eu nunca vi ele sofrer, sabe? Mas se eu fosse, seria muito triste. E no octagon, quando eu fiz minha luta, eu gostei, né? Eu estou com fãs, com a costa da galera. E aí, foi ótimo. Foi um casamento perfeito. Oh, 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 oh! Ale Kratos, oh! Tvrdý low kick a plástico xaio Zero para mim, também para eles. No show para eles. É isso. Ele está lá por lá que ainda. Vou ser atuando! Oh, seria! Ah, é isso. E é! O campeonato do Jürgen é o Rafaell Kratos! O Kachpoz foi um bom luchador, um forte luchador. Ele também tem bom luchas e tudo mais. Sim, agora! É assim que o Rafael tentou atingir muito rápido e muito direto. Vai no top de sábado. Ele atingiu com o lado esquerdo. E aí mudaram a data, pra mim não tacou o Toledo, só que eu tinha marcado já umas férias. Eu aceitava a luta antes e depois ele me disse que ele tinha que ir, ele não pode ficar aqui. Primeira vez com meus sogros no meu país, eu convidei eles para ir até o Brasil. E claro, é difícil aconselhar as férias e o treino, eu fiz. E quando ele voltou, eu vi que ele não estava tão bem preparado. O primeiro round foi como um horror para mim, porque ele levou ele na terra. Ele não parecia tão bom para Rafael. Ele se levantou novamente. Ele se levantou novamente. E o fim do round foi como uma guerra. O Rafael foi aconselhado por duas vezes. Oh, o dolo do trefil! E aí ele estava, como, wobbling, shaking, e eu estava, como... Oh, e ele ganhou! Oh, e ele ganhou! Oh! Tavia, ah, não vai ser uma parada fácil, mas eu também sou um lutador muito duro. Oh, oh, o desastre foi o Kratos. E aí o momento certo veio e ele tirou o seu pão e o derrubou. Oh, ele derrubou! Oh, meu Deus! Isso poderia ser isso! Tavia, ele faz isso! E é verdade! O que é isso? Nós estamos hoje a espada com Johnny Walker e Rafael Xavier. Eles são realmente bons treinadores de treinamento. E eu também tenho honro de treinamento e estar com uma UFC fighter. Vamos ver o que está acontecendo! Ah! Eu conheço Rafael há mais de cinco anos. Eu conheço ele em Curitiba. Nós fomos lá para aprender mais o Muay Thai e o MMA. É um momento difícil porque não tem dinheiro, sabe? É o começo da nossa carreira. Em todos os treinadores, eu pedi ele para vir. Então, nós sempre treinamos juntos. Ele é um amigo muito bom. Mas sem intenção de um machucar o outro. Claro, a gente faz muito forte. É um SPY forte. Antworte, antworte, antworte. Oi! Ele é um combate muito agressivo. Ele é o albóis. Ele me atingiu com o meu dedo e ele disse, isso vai me atingir hoje. Não hoje, toda semana, eu acho que ele me atingiu com o dedo. Ele é um cara muito bom. Agora ele mora em Alemanha. Eu moro aqui, em Dublin. Eu tenho uma filha alemã. Eu tenho uma filha alemã. Eu tenho uma filha alemã. Então, essa é a nossa vida. Nós estamos nacionais em combate. Nós moramos em combate. Foi fácil eu chegar até aqui. Foi difícil pra caramba, irmão. Muito! Tá vivendo uma fase que tu sempre quis. Tu sempre sonhou. Pensa de onde a gente saiu, de onde a gente tá. Então, mano, agora é aquilo que eu sempre te falei lá no Brasil. É hora de tu ir lá e pegar o que é teu. Tipo, tudo que a gente viveu lá, a gente falou, ó. Vai lá e concretiza. Vai lá e mostra. Tu chegou aqui, mas tu pode ir mais. É a luta, tipo assim, a luta que vai virar a tua carreira. Vai lá e dá o teu espetáculo. Mostra pros caras que, tipo assim, o evento é teu. Que eles pagam pra te ver lutar. Pra te dar espetáculo. Eu quero lutar pelo título. Ele tá com meu nome. Ele me pertence. Tem meu nome gravado. Ele me pertence. Bocotrou é minha casa. Eu vou einar por muito tempo aí. Vou reinar por muito tempo aí. Bocotou agora é minha casa. Obrigado.